No coração do Alto Alentejo descansa uma vila com uma agradável energia positiva onde reina a paz de espírito e a tranquilidade. Com paisagens arrebatadoras em tons de verde que contrastam com o azul do céu e a beleza do montado está o Conselho de Alter do Chão, o local indicado para esquecer o stress do cotidiano. Os núcleos museológicos contam com inúmeros vestígios de civilizações antigas mas nesta terra de história viva o mais conhecido símbolo além fronteiras é também um autêntico cartão de visita inesquecível, o cavalo Alter Real. Alter do Chão é um município português pertencente ao distrito de Porto Alegre, à região do Alentejo e à sub-região do Alto Alentejo. Com sede na vila de Alter do Chão, o município tem 362,7 km² de área e 3.044 habitantes, subdividido em 4 freguesias. O município é limitado a norte pelo crato, a sueste por monforte, a sul por fronteira, a sudeste por avis e a oeste por ponto de soro. Vila Calma e Serena, o passado de Alter do Chão, remonta à época romana. Chamava-se então Abelterium e as termas do Ferragial del Rei, ou a ponta da Vila Formosa, são exemplos dos vestígios romanos existentes na região. Há mil fontes de água clara, cheias de lodo no fundo, nem sempre uma linda cara, traduzem canto no mundo. Foi à fonte beber água, debaixo da morta verde, Assim que os teus olhos vi, bebi água sem ter sede. Assim que os teus olhos vi, bebi água sem ter sede. Foi à fonte beber água, debaixo da morta verde, As chaias da nossa terra, tão bonitas que elas são, As chaias da nossa terra, tão bonitas que elas são, E o crato é uma vila, portal é numa cidade, Ao terro são um jardim, onde brilha a multidade, Ao terro são um jardim, onde brilha a multidade, O grato é uma vila, portal é numa cidade. A partir do século XIV, a vila foi-se desenvolvendo a partir do castelo, Construído por D. Pedro I em 1359, Que continua a ter uma presença importante, Uma vez que fica na praça principal, a Praça da República. Atualmente, a grande aposta do concelho são os seus recursos naturais. A agricultura continua a ser a principal atividade. Na pecuária, a produção equina tem extrema importância. O turismo cinegético é também um dos grandes investimentos. A Codularia Real, fundada em 1748 por D. João V, Contribuiu muito para a divulgação do nome da vila. Foi aí que se iniciou a recuperação da raça lusitana Alter Real, Um cavalo de alta escola. Aí funciona ainda a escola profissional agrícola de Alter do Chão. A Codularia Real, fundada em 1748 por D. João V, Contribuiu muito para a vida. Foi a fonte beber água, debaixo da murta verde. Assim que os teus olhos vi, bebi água sem ter sede. Assim que os teus olhos vi, bebi água sem ter sede, foi à fonte de ver água, pro baixo da murtabê. As chaias da nossa terra, tão bonitas que elas são, eu não as posso esquecer, que as trago no coração. As chaias da nossa terra, tão bonitas que elas são, eu não as posso esquecer, que as trago no coração, as chaias da nossa terra. Alter do Chão é uma pacata vila alentejana, no distrito de Porto Alegre, com origens bem antigas, onde reina a paz de espírito. Alter possui um elegante e importante património, repartido por entre o seu agradável casario branco de faixa colorida, de um ou dois andares, com ruas calcetadas e herborizadas, onde convivem igualmente bonitas casas senhoriais dos séculos XVII e XVIII. Existe muito para descobrir, como o castelo, a Igreja do Nosso Senhor Jesus do Oteiro, a Igreja da Misericórdia, a Capela de Santana, a Igreja de São Francisco, a Igreja de Nossa Senhora da Alegria, a Igreja do Convento de Santo António ou a Capela de Santo António dos Olivais. Contudo, Alter do Chão é subjamente conhecida pela sua codelaria, fundada em 1748 por D. João V, com vista à criação de cavalos de raça lusitana para a picaria real. Hoje em dia, aqui funciona a Escola Profissional Agrícola de Alter do Chão, a Escola Portuguesa de Arte Equestre e um polo da Universidade de Évora, entre muitas outras valias. A Escola Portuguesa de Arte Equestre e um polo da Universidade de São Francisco, a Igreja da Misericórdia, a Igreja da Misericórdia, a Igreja da Misericórdia. As ladeiras do roteiro são custosas de subir, mas quem lá tiver amores, há força quem te larir. As ladeiras do roteiro são custosas de subir, em Porto Alegre não há, no crato não pode haver. Rapazes como os de Alten, ainda estão para nascer, em Porto Alegre não há, no crato não pode haver. Rapazes como os de Alten, ainda estão para nascer, em Porto Alegre não há, no crato 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 não há. Rapazes como os de Alten, ainda estão para nascer, em Porto Alegre não há, no crato não há, no crato não há, no crato não há, no crato não há. Rapazes como os de Alten, ainda estão para nascer, em Porto Alegre não há, no crato 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 não há, no Cantas como beijos deram Moldadeiras e Zagai Moldadeiras cantando Suas penas, seus amores Não cantam e estão rezando Num altar cheio de flores Num altar cheio de flores Cada um é um desejo Os anjinhos são pastores A Capela ao Malentejo Sear, verde, sear Moldadeira com tanto gosto Sear, verde, sear Moldadeira com tanto gosto É verde na primavera Que loira do mês de agosto És verde na primavera Que loira do mês de agosto É verde na primavera Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Vem, Deus. Amém. 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 Amém.